Então eu tenho três gemas, vou colocar aqui na minha batedeira e eu vou usar meia xícara de açúcar. Eu sou uma pessoa que gosto de reduzir bastante a quantidade de açúcar nas preparações que eu faço, mas se você for uma formiguinha, vai aumentando gradativamente para você adequar o açúcar ao seu paladar. Então meia xícara de açúcar, eu estou usando o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado ou mesmo o açúcar demerara. Não use o açúcar mascavo, porque como é uma receita que apesar de ter o café, grande parte do creme, no caso o mascarpone, é clarinho. E aí você vai deixar o seu creme com outra cor. Agora aqui eu vou bater até que essa misturinha, né, que vai se formar, fique bem clarinha. Então vamos fazer um barulhinho. Olha só, essa misturinha está bem clarinha. O açúcar e as gemas se incorporaram perfeitamente bem. Eu gosto de adicionar o mascarpone e incorporá-lo nessa misturinha daqui da batedeira. Porque assim, depois, quando você for adicionar as claras em neve, você não precisa fazer tanta força. Com só movimentos delicados, as claras irão se incorporar a essa mistura e vai ficar uma mistura mais leve. Eu tenho aqui 450 gramas de queijo mascarpone. Mas, caso você não ache ou não queira usar, você pode usar um creme de ricota ou mesmo um creme cheese. Agora eu vou bater bem devagarinho, não precisa ter tanta pressa. É só mesmo para incorporar o mascarpone à mistura de gemas e açúcar. Agora que eu já misturei bem, eu vou transferir essa misturinha para uma outra vasilha e vou lavar essa minha vasilha para então eu poder bater as claras em neve. Eu aprendi com a minha avó que as claras não devem ser batidas com antecedência. Porque se não, vamos dizer, em vez de eu ter feito primeiro esse cremezinho aqui, eu tivesse batido as claras em neve, o que ia acontecer? Elas iam estar ali esperando eu fazer todo o meu creme e com isso elas iam dissorar um pouco, deixariam de estar tão airadas e ia ter um resto de água no fundo e isso não é bom. As claras devem ser batidas quase que no final que a receita vai pedir. No caso de um bolo, antes de ir para o forno você misturar a massa e aqui no meu caso, antes de você adicionar a mistura. Outra coisa, a vasilha que você for bater as claras, ela tem que estar limpíssima para que as claras possam crescer bem. Se ela estiver suja, engordurada, as claras não vão crescer. Então agora eu vou colocar essa misturinha num pote e daqui a pouco eu volto com a vasilha limpinha para então bater as claras em neve. Agora que a minha vasilha e o meu batedor estão limpíssimos e sequinhos, eu vou colocar as três claras. E a minha outra dica é a seguinte, você vai colocar uma pitadinha, mas é uma pitadinha mesmo, de sal e o sal vai ajudar com que elas cresçam e fiquem mais firmes. Agora eu vou abaixar e vou começar a bater velocidade baixinha e vou aumentando gradativamente. E agora eu vou colocar as claras. Duas coisas que você pode ver que as suas claras estão em neve. Uma é que ela não está mais pingando e que está todo mundo juntinho aqui no batedor. Agora então, delicadamente, a gente vai soltar aqui. Agora então, eu vou incorporar as minhas claras rapidamente à mistura de ovos e mascarpone. Agora então, eu vou incorporar delicadamente com movimentos bem suaves as claras em neve à mistura. Com a ajuda de um fuê, a gente vai de baixo para cima. Perca um tempinho nessa etapa porque com a delicadeza esse creme vai ficar bem airado e no final o seu tiramisu vai ficar super levinho. E outra é você ir adicionando aos pouquinhos para não colocar de uma vez só. Eu tenho aqui uma xícara de café bem forte, mas bem forte mesmo, que é para que o biscoito fique aromatizado. Agora, a grande dica é a seguinte, esse café tem que estar frio. Porque se ele estiver quente, o biscoito vai absorver muita quantidade de café, muito líquido e vai ficar depois mole. E a ideia não é essa, a gente só quer que o biscoito fique com um gostinho de café. Eu vou usar 50 ml de conhaque para essas xícaras de café. Mas, se você estiver fazendo essa receita e crianças, idosos ou pessoas que não podem beber, forem consumir, não use o conhaque porque nessa receita o álcool não vai evaporar. Ela vai ser uma receita com teor de álcool presente, tá? Então, não vamos deixar nem as criancinhas, nem os velhinhos alegres demais. Vou botar aqui, então, o conhaque. Vou dar uma leve misturadinha. E agora aqui é só montar mesmo o nosso pavê. Estou usando esse prato quadrado porque eu acho que pratos, travessas, quadradas ou retangulares, na hora que você for cortar o tiramisu, vai ficar mais bonito do que um oval ou uma redonda que não vai ter uma certa simetria. Eu sempre vejo pelo lado estético o pedaço que você for servir no prato com uma certa elegância. Então, vou colocar uma continha da minha mistura. E vou molhar bem rapidamente os biscoitos no café com o conhaque. Agora aqui é só questão mesmo de arrumação. Assim que você arrumar os biscoitinhos no fundo, você vem com mais um pouquinho do creme. Mais uma camadinha de biscoito umedecido. A última camada deverá ser de creme. Eu gosto de deixar essa belezura na geladeira por dois dias. É um sacrifício a vontade de ficar lá e provar. Mas, por dois dias, todos os sabores vão se aprimorando. E, nossa, fica realmente uma delícia. Mas, se você não conseguir esperar tanto tempo, depois de 12 horas na geladeira, você já pode experimentar. Eu gosto de usar essas toquinhas para cobrir. Mas, o ideal é, se você não tiver a toquinha, usar um plástico filme para evitar que essa delícia absorva algum odor que tenha na geladeira. Ou, por acidente, cair alguma coisa e estragar o seu trabalho. Pronto. Para a geladeira, ela vai e vamos ter paciência para poder degustá-la daqui a dois dias. Após dois dias, descansando e pegando todo o sabor, eu tenho aqui o meu tiramisu. Como eu comentei no começo, é uma espécie de pavê. E você também que tem interesse em receitas de pavê, que tal um pavê de nozes? Ou então esse pavê que é com ameixas? Está lindo, não está? Agora, como eu comentei também no começo, a minha preferência pelo formato geométrico da forma, é justamente agora, você pode cortar pedaços mais direitinhos do que colheradas malucas. Então, olha, massinho, massinho. Hum, gente. O último toque que a gente dá para essa receita é polvilhar chocolate em pó por cima. O chocolate só deve ser polvilhado na hora que você for servir, porque senão ele vai ficar melado. Porque a umidade do pavê vai fazer com que ele fique úmido. E não é essa a ideia. Nós queremos que ele tenha aquele toque aveludado. Eu estou usando chocolate a 70%, porque já temos bastante açúcar na receita, para não ficar uma coisa muito doce. Mas eu sempre falo, se você gostar bastante de um docinho, você use um chocolate meio amargo, ou então um chocolate mais docinho, chocolate ao leite. Essa dica você tem que pulverizar, passando por uma peneira, polvilhando, para que não fique pedaços e que dê, assim, uma impressão mais delicada. Então, mas eu vou fazer um bainha, pode ser Henrique dos Águas, Tchau! 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 Tchau!